A Assembleia Nacional de Angola aprovou por unanimidade o pedido de autorização legislativa do Presidente da República sobre o regime do imposto acrescentado aplicável às sociedades investidoras da área de concessão do novo consórcio de gás. Esta reportagem é do correspondente da Curiacos TV em Angola, Peterson Paciência. A Assembleia Nacional aprovou por unanimidade o pedido de autorização legislativa do Presidente da República sobre o regime do imposto acrescentado aplicável às sociedades investidoras da área de concessão do novo consórcio de gás. O pedido de autorização legislativa do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, obteve 154 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção durante a quarta reunião plenária ordenária da segunda sessão legislativa da quinta legislatura. Trata-se do primeiro projeto de desenvolvimento de gás, não associado em Angola, que vai permitir, numa primeira fase, um investimento total de 4 mil milhões de dólares. Ao apresentar o documento no M-Ciclo, o Secretário de Estado de Tesouro, Otoniel dos Santos, informou que o gás não associado está fora da indústria da exploração de petróleo e pretende-se a sua dinamização com a implementação do novo projeto. A solicitação que submetemos à apreciação da Assembleia Nacional vai no sentido de permitir que Angola passe a desenvolver a exploração de gás não associado. O gás não associado é o gás que não tem nas suas reservas e naquilo que é o reservatório onde se pode localizar este produto, nenhum outro produto associado, no caso o petróleo ou água também, como normalmente acontece nos poços de petróleo. Portanto, o gás não associado é um gás exclusivamente fora da indústria da exploração de petróleo, que pretende então ser agora dinamizado com a implementação do projeto de novo consórcio de gás. E neste domínio, para permitir que o projeto que tem como, numa primeira fase, uma previsão de investimento total, CAPEX e OPEX, de 4 mil milhões de dólares, é necessário então criar aqui as condições jurídicas e fiscais para garantir então a normalidade e a viabilidade deste projeto. Este projeto também irá permitir que, ajusante, o projeto Angola LNG possa então também ter acesso a gás proveniente então deste projeto ao longo de todo o período em que ele vigorar, sem contar com a possibilidade de termos também novos projetos a serem desenvolvidos de acordo com o interesse do governo angolano. A aprovação deste novo quadro jurídico permitirá ao Estado arrecadar receitas a partir do pagamento de impostos diretos aplicáveis a todos os intervenientes da cadeia do projeto e a promoção de desenvolvimento das reservas de gás não associado do país.